Preservações de tradição, as mais completas que possam existir no setor do Rio do Porto. Tem a felicidade de ter uma paisagem única, com uns terraços que são esplendorosos, quer dizer, já agrada aos olhos de quem vê. E praticamente a gente diz que a terra daquele lugar retribuiu com muito amor e carinho todo o trabalho que aquela gente teve para fazer aquilo daquele jeito, que não foi fácil. Depois, a atenção que se tem. Embora seja uma empresa comercial como qualquer outra, o Noval tem uma característica que difere. Quando todos trabalham por uma posição de mercado, por volume, o Noval trabalha mais por qualidade. Então, isso já difere bastante. Se por um acaso, aquele ano for bom e der um volume suficiente, não vai deixar de fazê-lo. Mas se não tiver a qualidade exigida, ele não sai de lá. Depois, a própria história da Quinta, nesses seus 298 anos, ela é, não só, não digo controvérsia, mas ela é tão cheia de detalhes ricos, de influência pessoal e familiar, que todas as famílias que lá passaram, trataram aquilo como se fosse a joia da coroa. Porque isso era muito interessante. Quer dizer, ninguém tratou aquilo com espírito aventureiro. Como lá já víamos em outras quintas, que lamentavelmente hoje estão se recuperando, tem nomes, tem títulos, tem brasões, tem quintas espetaculares que foram herdadas e as pessoas mantiveram, tudo mais. Mas o Noval desde o princípio vem com isso. Ele não foi uma moeda de troca, foi sempre uma filha a ser educada, que é aquilo que a gente trata com muito amor e carinho. Então, quando eu digo que todo vinho do Porto gostaria de nascer no Noval, eu não estou fazendo uma apologia de querer elogiar algo que não é verdade. É verdade. Eu estava contando aqui, porque eu pensei que eu conversei com vários produtores e donos de Quinta e todos reconhecem. Não há um que não gostaria de ser dono do Noval. Os irmãos dizem que se eu tivesse o Noval, que maravilha que seria. Por quê? Porque é um nome que já se impõe. Então, eu acho que está ligado aos nomes de desejo de todo mundo. Quando se fala de joia, a gente lembra de Tiffany. Quando se fala de Carlos, você lembra de Rolls Royce. Assim por diante, tudo tem uma marca ícone. E o Porto é aquele desejo. Todo mundo quer ser dono do Noval. Eu acho que não é. Faz por merecer. Eles não brincam. Não brincam em serviço. A gente conhece bem a equipe. Você sabe. Muito bem. Quando eu soube que esse menino foi para lá, ele sabe o que eu escrevi para ele. Eu falei, olha, você tem uma oportunidade única. Trabalhar num lugar onde você chegava, vão te estender o tapete vermelho para você passar. Porque o nome se impõe pela faculdade. Então, é isso que é bonito. Nós podemos, estamos entre amigos. Claro que a qualidade vai se superar, porque já é metade da qualidade do vinho está com quem a gente toma. Nós sabemos disso. Então, estamos entre amigos. Mas será sempre de grata surpresa. E quando me perguntam, que essa pergunta me fazem, porque quanto eu vou lá, qual foi o melhor vinho do Porto que você bebeu na vida? Porque eu já tomei de 1760 para cá, já tomei tudo. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Para mim foi o 2000, o Nacional. O melhor Porto que eu tomei na vida. Aliás, tinha que se tomá-lo de garfo e faca, porque aquilo era para comer, não era nem para beber.